A Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de mais de 4 kg de cocaína na BR-262, lá em Água Clara. Nós estamos acostumados a noticiar apreensões de drogas em veículos que cortam a BR-262, a Rodovia Federal, que liga o Mato Grosso do Sul à região sudeste. Mas tem um outro tipo de tráfico bastante comum em nossa região. São pessoas aliciadas por traficantes a levarem essas drogas, chamadas de mula do tráfico. Pois é, e neste final de semana, uma mulher foi presa com 4,650 kg de cocaína. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, um ônibus de passageiros que fazia o itinerário Campo Grande, a Distrito Federal, foi abordado na BR-262, no município de Água Clara. Ao entrarem dentro do ônibus, uma pessoa levantou suspeita com um comportamento diferenciado, o famoso nervosismo. Esta mulher foi entrevistada e as informações que ela passava eram todas confusas. No bagageiro, a mala com o ilícito. Ao ser questionada sobre a droga, ela confirmou que teria pego a mala em Campo Grande e o destino final seria Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Pelo serviço, iria receber R$ 2 mil. A mulher acabou confessando também que era de Cascavel, no Paraná. A droga e esta pessoa foram entregues na Delegacia da Polícia Civil de Água Clara. Obrigada. Obrigada.